como baixar a iso do windows windows 10 como baixar a iso se no site da microsoft não permite né você instalar é baixando a iso se você quiser usar sua ferramenta como você faz a gente vai ver isso neste vídeo truques em como baixar a iso diretamente do site da microsoft a última versão aqui daí você pode usar os criar seu pendrive usb ou dvd mas com a iso em mãos né não precisa usar a mesma ferramenta indicada pela microsoft se você quiser fazer com a ferramenta microsoft eu vou colocar no card um outro vídeo para você fazer com a ferramenta microsoft vamos lá então a gente vai ver como baixar né uma imagem do windows ou uma iso do windows 10 nesse vídeo você que é novo já se escreve ativa sininho deixa seu like compartilha vamos lá então vamos começar direto para a tela da microsoft eu vou mostrar para vocês como fazer é um truque tá é um truque realmente avançado mas você vai conseguir fazer vamos lá então começando primeira coisa ir no site da microsoft tá você pode ir no google escrever como baixar imagem do windows 10 por exemplo fazer uma busca normalmente o primeiro link vai ser da microsoft ou como baixar iso do windows 10 o primeiro item vai ser da microsoft clicando esse link tá no primeiro já tá no comentário do vídeo para você ganhar tempo tá clicando a gente vai chegar nessa página aqui ó da microsoft então microsoft ptbr download software download barra windows 10 aqui repare o seguinte você não tem opção de download da iso baixar ferramenta agora e mais nada tá você não tem o que fazer aqui agora como baixar a iso vamos responder agora tá aí você pode selecionar inclusive a versão de outros windows caso você queira 8.17 tá você vai fazer agora o truque tá agora a parte mais avançada você primeira coisa tem que ter no estar no browser que suporta você mudar né você emular outro browser tá sempre quando você acessa alguma coisa o browser a gente se identifica e e por exemplo chrome tá você tem identificar ópera você você tem a identificação que enviada na pro servidor web aqui a microsoft sabe que eu tô usando qual versão do meu eu tô usando um chrome tá então vou indicar no chrome se você não tiver ainda o chrome instala tanto quase todo mundo tem você vem aqui no chrome tá vendo em cima aqui você vai ter três tracinhos aqui clica nesses três tracinhos e você vai ter um menu ó vem na mais ferramentas aqui e você entra em ferramentas do programador ok ou ferramentas do desenvolvedor pode estar escrito das duas formas tá ok então é ou contra o shift e no seu windows clica aqui a partir de agora que ele vai fazer ele vai abrir uma série de ferramentas né a gente é canal técnico de ti então é o feramento para debug de código então você vai ver o javascript tudo isso dessa página aberto aqui então vamos lá ele vai abrir a partir daqui as ferramentas ok vai ter todo o código da página você vai fazer a gente vai fazer o que a gente vai emular você tá acessando via um celular olha só vai dizer para Microsoft assim ó estamos acessando via celular você vai fazer você tá aqui essa página clica tá vendo aqui dispositivo aqui ó toggle device toolbar ctrl shift m e aqui você vai fazer o que a gente vai dizer para ele ó que a gente vai mudar né o dispositivo ok tá vendo aqui do lado que já apareceu isso ok daí você vem aqui ó o no seu dispositivo você muda de responsivo que deve estar assim para moto g4 galaxy s5 pixel 2 escolhe o celular que você gosta eu vou pegar o iphone x tá ou o pixel 2 xl você pode escolher um galaxy ó tá eu vou pegar o iphone x por exemplo a partir de agora nós estamos dizendo para microsoft que a gente está acessando o site via iphone x legal né eu vou arrastar essa eu vou arrastar essa parte tá ok aqui para ficar maior tá e aumentar o nível de zoom para gente poder todo mundo ver vou colocar fit to window tá melhor vou aumentar o nível de zoom colocar 150% tá e agora a gente tem olha que legal a gente pode atualizar o site da microsoft é só ir lá em cima da inter tá mas agora que você vai ter você vai ter tivesse que ele fechar aqui se ele fecha tudo só verificar aquele fecha tudo você vai dizer para microsoft que você vai tá usando via um celular tá eu vou voltar a ferramenta como tava tá já tá identificado mas eu vou voltar para ficar bem mais a gente poder ver junto tá olha que interessante a página da microsoft mudou né então foi aqui ó você foi direcionado para essa página porque o sistema operacional que está usando não é compatível com a ferramenta então ele tá achando que no celular o iphone x está 100 por cento 150 por cento ok então ele está dizendo que está no celular você pode dar se você tiver o nome control mais tá aqui é para dar mais para ampliar mais ainda tá você vai ampliar muito mais control mais e control menos ele reduz tá além de tudo bom então aqui está no celular está emulando o celular olha só você foi direcionado para essa página porque o sistema operacional operacional não é compatível tá a gente tá falando assim a gente não tá no windows mais né e agora você vai poder selecionar a edição do seu windows ao windows 10 update de maio você clica aqui seleciona e dá confirmar a partir de agora você vai ele a Microsoft vai liberar a ISO do Windows para você então a gente tá vendo como baixar a ISO do Windows em pela página oficial da Microsoft tá é um modo de fazer caso você precisa por exemplo você vai estar lá no Mac por exemplo tem inclusive no canal como está lá é criar um pendrive bootável do Windows no Mac tá nesse caso eu vou complementar esse vídeo com esse vídeo que a gente está assistindo agora porque você vai saber como fazer isso então assim ó confirmar e a partir daí ó validação de solicitação tá agora selecione o idioma aqui ele tá emulando o celular então você vai ter que dar a scroll tá pode clicar aqui e descer com a setinha tá selecionar o idioma então vamos lá pegando o idioma só fechar mais aqui ó é o idioma né vamos pegar você pode colocar aqui por exemplo alemão eu vou colocar deixa eu ver português eu vou colocar aqui P vai apertando P ó português ok e confirmar aqui embaixo legal caso você não esteja difícil de chegar você pode diminuir um pouquinho o zoom ó para caber mais na tela português confirmar a partir daí a gente tá dando download da ISO do Windows na última versão agora você pode você pode escolher entre português agora já tá português idioma 32 bits ou 64 bits dependendo do seu hardware vou pegar 64 bits no meu caso eu vou até usar para uma instalação de um equipamento e agora começou o download em 10 2004 português então a última versão do Windows a ISO para você é assim que o que você faz legal tranquilo então recapitulando tá como baixar imagem do Windows 10 pode ser no Google você vai ter o primeiro link Microsoft entrando no link da Microsoft tá vai tá aqui sem opção da ISO então você vai ter que vem aqui no Chrome é mais ferramentas ferramentas do programador eu vou deixar a tela inteira que eu quero mostrar também aqui no Chrome eu tô deixando a tela inteira para mostrar os detalhes mais ferramentas ferramentas do programador ok aqui ele vai abrir e vai te colocar o código fonte da página não precisa nem saber código fonte vai ter um esse ícone aqui ó este ícone também tem um tablet e um celular você clica aqui ó o ctrl shift M sim eu não quero deixar nenhuma dúvida você vem aqui e você tá vendo responsível aqui você seleciona o celular por exemplo eu vou colocar agora o outro até o pixel 2 por exemplo que é do Google né a partir daqui a página já foi vai ser alterada né para a página em um celular ok você pode dar mais um aqui para enxergar mais e você vai recarregar essa página como vem aqui em cima ó tá vendo nesse lugarzinho e você pode atualizar por aqui ó dá ou dá enter aqui ou atualizar a página por aqui para Microsoft vai ter que recarregar a página ok da Microsoft ela vai entender que você está no celular e agora mudou a página tá vendo tá você vem aqui seleciona a edição do Windows normalmente vai ser a última disponível sempre né aqui ó Windows 10 ok e depois você seleciona o idioma ok caso não você não está já conseguindo ver você diminui o nível de zoom ok só para recordar e ele tá confirmando você dá um clique em confirmar aqui ele tá simulando o celular tá ele vai recarregar você pega o idioma então você escolhe o seu idioma não tem vários todos os idiomas que não apareceu na outra mas tem todos aqui ó perfeito você pode pegar português do Brasil inclusive a sugestão tá no outro de português porque eles do Brasil e confirmar muda até o mouse porque é tá simulando celular 32 bits ou 64 bits clica ele começa a baixar ok então é isso você vai ter a ISO do Windows se quiser saber como instalar essa ISO ou como criar um pendrive no Windows no Mac é eu vou colocar mais vídeos aqui tanto aqui no primeiro card no card aqui em cima quanto é também no comentário do vídeo na descrição assim você pode acessar rapidamente então é isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês algo importante tá só para lembrar depois que terminou esse download você clica novamente aqui ó tá para desabilitar senão você vai ficar navegando como se fosse um celular desabilitou voltou voltou ao normal seu browser normal tá essa página ainda se carregar ela vai ela vai sumir vai voltar para outra agora né perfeito e você fecha aqui essa ferramenta de desenvolvedor tá tudo bem voltou o ícone normal você pode navegar normalmente legal então é isso que eu queria trazer agora para vocês legal né então a gente viu aqui como criar um pendrive de instalação do Windows 10 tá usando o download essa que é o segredo você a Microsoft se você acessar fora dos sistemas operacionais conhecidos como Mac é o Windows ou Linux ela acha que é um celular e a partir daí ela disponibiliza o download da ISO tá agora com a ISO tem vários softwares possíveis para criação né no USB se você precisar criar no Mac eu vou colocar aqui no aqui no card também e no primeiro comentário do vídeo tá e na descrição como criar no Mac é um vídeo você vai poder fazer a criação do seu pendrive usando esta ISO tá muito obrigado você que é novo seja bem-vindo é se inscreva ative o sininho deixa seu like compartilha que no canal também tem um curso completo de Windows para você vou colocar também o link para você do curso na tela final também vale muito a pena tem muita coisa para você aprender de Windows você vai descobrir algumas coisas no Windows 10 que falar não acredito que isso existia pouca gente sabe eu quis trazer para vocês no curso até o próximo vídeo vídeo muito obrigado tchau